Estamos de volta com o Brasil das Gerais e a pauta agora é uma campanha que quer dar visibilidade às jogadoras que se escondem do preconceito, como assédio moral, sexual e bullying. Para se esquivar dessas ofensas, mulheres que jogam escondem sua identidade usando nomes masculinos. A iniciativa My Name, My Game é da ONG Wonder Woman Tech, que lançou um vídeo para a conscientização do público. Vamos ver. Shut up, you're a girl. Shut up. Women can't speak. Women's rights don't exist. Yeah, yeah. You're exaggerating. Just like a woman. Me too. So, let's go. So, let's go. So. Bacana! Bacana, como você viu, a gente está falando aqui do mundo dos jogos eletrônicos, que hoje é formado também por muitas mulheres, ótimas jogadoras, que muitas vezes, como não estão ali aparecendo, se escondem atrás de um nickname, de um nome masculino para conseguirem respeito na rede. É assim mesmo? O mundo, esse universo dos jogos eletrônicos ainda é muito machista? Para falar sobre isso, gente, deixa eu apresentar a Bianca Lustosa de Paiva, que é uma super jogadora. Então conta para a gente, Bianca. Já é muito difícil entrar nesse mundo, né? Igual, a gente escuta desde pequeno que jogo é coisa para menino, videogame é coisa para menino, então imagina para uma menina entrar nisso daí. Aí acontece que, quando a gente está jogando, muitas das vezes a gente tem que trocar nosso nick para ou nomes masculinos ou então uma coisa mais sutil, né? Que não mostre que nós somos mulheres. Um nome, como é que fala? É, um nome que não der nota se é homem ou se é mulher. É, um nome que é neutro, né? Isso, neutro, né? É, neutro. Então é, a gente está tentando aí entrar devagarinho nesse mundo aí, porque quando eles sabem que a gente é menina, aí já acontece como vocês viram lá no vídeo, é, você é mulher, você não tinha nem que estar aqui. Porque esses áudios são dos jogos mesmo, né? São, são, são. São legítimos. E esses tempos para trás aí mesmo eu já fui vítima de uma zoação, digamos assim, né? Eu tenho um time, são classificados por time, a gente monta um time para poder participar desses jogos competitivos. Aí quando os garotos disseram que eu seria uma das, que uma menina seria uma das jogadoras, né? Do time, aí o pessoal falou, não, mas por que que ela tem que ser? Eu nunca nem vi essa menina, que não sei o que. Foi desse jeito. Aí acontece, eles foram lá pesquisar meu perfil, né? Porque quando esse Overwatch, que é o game que eu sou, que eu sou especializada, ele tem um perfil nosso. Então lá mostra todos os seus, os seus placados, os seus jogos vencidos, jogos perdidos, tempo de jogo. Eles foram ver seu ranking, se era bom. Foram, foram ver. Aí viram lá que eu sou, eu sou, como eu sou ouro, né? Aí, foi assim, nossa, a menina joga bem mesmo, não sei o que. Porque aí deixaram eu entrar, mas é muito difícil para a gente que é mulher entrar nesse mundo aí. E principalmente no universo dos jogos profissionais, né? Nas competições. Sim, tanto que os jogos, os jogos mundiais de, que agora estão tendo, né? São os esportes. É muito difícil você ver uma menina competindo lá. Muito difícil. Ano passado teve o Campeonato Mundial de Overwatch e não vi nenhuma menina lá jogando no time brasileiro. E eu falei, cadê as mulheres? Eu vejo tantas mulheres boas jogadoras que estão aí na internet, porque eu acompanho. Eu estou sempre ligada nesse mundão aí. E eu falei, cadê, gente? Cadê as mulheres para representar a gente? E é só no Brasil ou isso é geral também? É geral, é geral. Tem uma estrangeira que eu acompanho também, que ela direto posta vídeo. dos preconceitos que ela sofre. E são palavras de xingamentos pesados, são pesados mesmo. Não pode falar. A gente não se concentra em detalhes. Mas são coisas pesadas. A gente imagina. E a gente se fica olhando assim, como é que é possível um ser humano ser capaz de xingar o outro assim, só porque ele é o do sexo oposto. Puro preconceito, muitas vezes até porque ele não conceba que uma mulher possa ser melhor do que ele naquele jogo. E é tão ridículo que enquanto ele não sabe que é uma menina que está jogando, você é a top das topas. Exatamente. Foi até bom se tocar nesse assunto porque aconteceu. Eu estou jogando, eu costumo ficar mais calada quando eu estou jogando sem ser com meus amigos, porque eu só tenho amigo homem de fora, de fora do estádio. Eu não tenho nenhuma amiga menina para jogar comigo. Muito triste isso. Aí eu estou jogando, só que eu não estava com meus amigos. Eu estava em um jogo rápido. Jogos rápidos são aqueles que não são competitivos, que você joga só para se divertir mesmo. Aí eu estou lá jogando e tal, e caladinha, só que eu fico no voz, ouvindo todo mundo. E eu estou de suporte, o suporte é o personagem que dá assistência ao time lá, que cura essas coisas, né? E estou jogando e estou morrendo. Aí eu tive que me manifestar, falar, poxa time, eu estou morrendo, me ajudem aqui. Aí o cara, você é menina? Foi desse jeito. A reação dele foi muito engraçada, porque eu tive que rir. Ele, você é menina? Eu falei, sim, eu sou menina. Por isso que o time está perdendo. Aí eu... Começou, né? Mas nessa questão, uma questão interessante que ela citou, ela disse assim, não olharam primeiro a minha qualidade, enquanto jogadora. Olharam primeiro que eu era mulher. E ser mulher foi barreira para ela, né? E teve um comentário que eu li, e vários comentários, uma coisa que eu percebi depois da narração foi o seguinte. Muitas pessoas não me criticaram pela minha qualidade. E que assim, claro, eu comecei a narrar em novembro. Tudo é um processo de aprimoramento mesmo, de maturação daquela função. Mas muitas pessoas não me criticaram pela minha voz, pela minha técnica, e sim por eu ser mulher. Então, não criticar. Depois que for o parâmetro para a inclusão dela, a inclusão ou não nesses esportes, nos jogos digitais, o primeiro parâmetro foi ser mulher. Então, assim, a mulher já assustou. Ninguém quer saber primeiro se ela era boa. E no universo das lutas, Luísa, conta pra gente como é que está essa questão da mulher, ganhando cada vez mais espaço? A gente está aí galgando o nosso espaço, mas, assim, eu vejo ainda muitas restrições. Toda vez que eu pego alguma academia para dar aula, homens não aceitam mulheres dando aula de luta. Homens acham que a mulher não tem capacidade. E eu estou construindo minha carreira em cima disso. Estou dando aula para homens, participo de competição, enfrento qualquer tipo de homens que estão na minha categoria. A gente treina junto, não tem problema. Só que, assim, a gente tem que lembrar que esses preconceitos acabam atrasando o próprio esporte. Esse tipo de preconceito atrasa muito o esporte. O Brasil está atraso aí. Tem os outros países, tem mulheres há muito mais tempo aí treinando, se especializando. E a gente não pode fazer isso porque a gente ainda tem essa mente arcaica, atrasada. Mas, assim, aos poucos a gente está correndo atraso do nosso espaço, lutando mesmo, literalmente. E como é que está essa área aí das competições? As competições femininas, os torneios têm as competições femininas e masculinas. As masculinas têm premiação e as femininas, não. Por que não? Qual é a justificativa? Não existe justificativa. Porque você é mulher. Porque eu nasci mulher, eu mereço ter esse dinheiro. Eles falam que é por conta de inscrições, tem menos mulheres inscritas. Só que a gente tem que lembrar por que tem menos mulheres inscritas. Premiações em dinheiro. Premiações em dinheiro. Por que tem menos mulheres inscritas? Porque menos mulheres são incentivadas. Dentro da academia você já tem que conviver com pessoas escrotas, te atrapalhando a desenvolver. Muito homem não quer treinar com você porque você é mulher. Então você não desenvolve. Se ninguém treinar com você, como que você vai desenvolver? Então muitas mulheres não passam da faixa branca, não passam da faixa azul, sua faixa marrom. Então muitas mulheres não passam da faixa branca ou da faixa azul porque as próprias pessoas da academia privam ela, a própria família, a própria sociedade. Mas você vai mexer com luz? Mas você é bonita. Para que você vai fazer luta? Só gente feia, pode... Só gente feia, pode fazer luta. É o propósito inverso. É você bonita. Então a gente tem isso. Não mexe com isso, não. Mas qual que é o problema? Uma pessoa bonita e inteligente não pode fazer luta? É um mercado fechado? É uma demarcação, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e a opinião da própria pessoa é o último caso. Pois é, e se você vai abrir mão disso tudo, da sua vaidade, é uma escolha que você faz. Eu não sou modelo, eu sou atleta. Se eu tiver que abrir mão da estética, eu vou abrir. Eu estou aqui para lutar, não é para ser modelo. No seu caso, Bianca, eles devem te perguntar assim, aposto que você teve um irmão mais velho que te ensinou. Sim. Quem te ensinou a julgar? Então, eu estou aí desde pequenininha, né? Minha família inteira, inteira, inteira mesmo, gosta de videogame. Então, minha família é mais composta por homens, né? Nasceu só homem na família, eu fiquei impressionada com isso. Até nisso. Até nisso. Aí, então, eu fiquei desde pequenininha vendo eles jogar, eu falo, nossa, que legal, deixa eu jogar. Por que jogar o quê, menina? Isso aqui é coisa para menino. Aí, tudo bem. Ou então, ou então, quando eles querem deixar a gente triste, porque a gente é pequeno. Do quê? Porque cozinha nunca tive esse dom. Eu estou bem longe. Então, quando a gente era, eu particularmente quando eu era pequena, aí para eles não me deixarem triste, eles pegavam o controle e eles não conectavam lá. Eles fingiam que conectavam. Todo mundo já passou por isso. Sim, fingiam que conectavam para mim, achar que eu estava jogando. Aí, depois que eu fui crescendo, eu fui... Mostrando seu poder, sua força. Eu falei, eu quero jogar. Tem batem a pé, eu quero jogar, eu quero jogar. Aí, foram me ensinando. Meu primo, ele é mais velho que ele, ele fez aniversário esse tempo atrás, ele tem 29. E ele sempre, sempre, sempre me incentivou a jogar. Sempre, sempre. Ele sempre estava lá. Ô, Pia, joga esse jogo. Olha que jogo bacana, joga esse, joga esse. Aí, eu fui me apaixonando desde quando eu era pequena. Eu sou apaixonada por jogos. Então, imagina para uma pessoa que se... Igual, os jogos competitivos hoje, eles são chamados os esportes, eles ganham premiação. Então, eu estou com esse sonho de poder chegar lá, entendeu? Para poder competir lá no Mundial, quem sabe, e ganhar um prêmio. E vai chegar. Sim. Só que... E usando o seu nome. Usando o meu nome. Eu troquei meu nome há um tempo atrás. Troquei meu nome. Então, eu coloquei lá Bia. Biamon, que é mistura de Bianca com Pokémon, que eu sou muito fã de Pokémon também. Aí, eu coloquei lá. Estou dando a cara a tapa mesmo. Eu sou menina, vocês vão ter que me aturar. Isso aí. Porque eu estou aqui, eu quero jogar e eu quero... Tem várias outras mulheres que vão se inspirar em você. É importante pessoas serem pioneiras. Então, imagina como que é difícil para a gente que está aí tentando entrar nesse meio. Já é difícil para homem ganhar uma visibilidade nesse mundo e para poder ganhar alguma coisa. Você mostrar que tem potencial. Imagina para a gente que é mulher, entendeu? Tocou num ponto importantíssimo. Rapidinho. O jogo da América foi numa terça-feira, não é isso? Ou quinta? Aquele jogo da sua estreia. Acho que foi terça. Terça, terça. Na quinta-feira, ou seja, dois dias depois, eu recebi três currículos de meninas buscando estágio para narrar. Ah, sensacional, né? Se sentiram estimuladas aí. Às vezes o que a gente precisa é disso, sabe? De ver alguém, ver a voz, ver a cara. Chegando longe e falar, eu também posso. E eles não dão nem a chance de ensinar a gente para poder fazer a gente desenvolver. Igual ela falou, que não quer lutar com uma mulher. Se você não lutar, como é que você vai desenvolver ela? Como é que você vai ver o potencial dela? É a mesma coisa que ocorre nos jogos. Se você não joga com uma menina, como é que você vai desenvolver ela para ela jogar bem também? Ficou dado o recado, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, a ficha já está subindo. Vou terminar então com uma frase que eu gosto muito. O lugar da mulher hoje é onde ela quiser. O Brasil das Gerais fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Um grande beijo para você. Tchau.